Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, é um órgão da ONU e atua como um fórum neutro onde 191 países membros mais a comunidade europeia se reúnem com um único objetivo, combater a fome no mundo. A Rede Mundial conta com 5 oficinas regionais e 78 escritórios nacionais. Desde a sua fundação, a FAO tem dado atenção especial ao desenvolvimento das áreas rurais, onde vive 70% das populações de baixa renda. Ela também é fonte de conhecimento e informação. Ajuda a aperfeiçoar e modernizar as atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, tendo como meta a nutrição e o desenvolvimento rural agrícola sustentável. Hoje, o diretor-geral da FAO é um brasileiro e é também o nosso entrevistado, José Graziano da Silva. Obrigada por ter vindo, professor. É um prazer recebê-lo. É um prazer, Adriana. Professor, o senhor foi... o senhor é formado em engenharia agronômica, o senhor participou do governo Lula, ajudou na formulação do Fome Zero. O que tudo isso influenciou na sua candidatura e, posteriormente, na sua eleição a diretor-geral da FAO? Acho que tudo. Foi um grande aprendizado. Eu, desde que me formei em 72, trabalho com os temas relativo à agricultura, desenvolvimento rural. Fui professor muitos anos disso na Unicamp, 30 anos, me aposentei agora. E eu acho que isso me deu um currículo compatível com as atividades da FAO. A FAO cuida exatamente disso, como você mesmo acabou de dizer. Depois veio a experiência prática, política, no governo Lula, de implementar o Fome Zero, que foi um programa que nós também desenhamos, inicialmente, com algumas experiências municipais, já em 2000, e depois foi implementado a nível federal em 2003. O sucesso dessas políticas foram conhecidas no mundo todo. De modo que, quando o Brasil apresentou a candidatura, e apresentou nessa candidatura a minha pessoa que tinha participado e comandado a implantação do programa Fome Zero, isso foi um grande cabo eleitoral. Ajudou muito. E qual é o papel da FAO, professor? Como é que o senhor enxerga, hoje o senhor assume ano que vem, como é que o senhor enxerga o trabalho a ser feito? Porque se nós falarmos em fome no mundo, nós realmente estamos lidando com um problema muito sério. Muito sério e muita gente. Tem mais de um bilhão hoje de pessoas que passam fome no mundo. Eu enxergo que a FAO não vai resolver todos os problemas. A FAO sozinha não é capaz de combater a fome. Mas ela é capaz de mobilizar a sociedade, ela é capaz de mobilizar os governos para a importância do problema. Porque uma população faminta, ela perpetua essa miséria nas gerações futuras. Uma criança que passa fome, ela não vai ter um desenvolvimento intelectual, nem motor físico adequado. Então ela vai ser um trabalhador desqualificado no futuro, um pai de família de baixo ingresso, de baixa renda, como a gente costuma dizer. Isso é um ciclo que se perpetua. De modo que romper esse ciclo vicioso da miséria, da exclusão, tem que começar acabando com a fome. Não por acaso, erradicar a fome é a primeira meta do milênio, dos oito objetivos do milênio. Se nós não conseguimos acabar com a fome, nós não vamos conseguir atingir nenhum dos outros objetivos. Mas existe essa consciência global dessa necessidade? Infelizmente, não. Infelizmente, o tema da fome, embora exista há muitos séculos, só hoje ele é um tema social, só hoje ele é um tema de política. No Brasil mesmo, nós fomos despertar para o tema da fome pelas crises do começo dos anos 2000, final dos anos 80. Nós já tivemos várias tentativas de fazer programas aqui, como foi José de Castro, no pós-guerra, no Nordeste, depois o Betinho, nos anos 70 e 80, com as suas marchas, mas a sociedade não despertou. Depois veio o Lula, com aquele jeito simples dele de explicar as coisas, disse, olha, nós precisamos dar café da manhã, almoço e janta para todo mundo. E o Brasil tem condição. O Brasil não pode ser um exportador, o maior exportador do mundo de alimentos, se ele tem gente passando fome no país. Então, isso convenceu a sociedade brasileira a investir. No começo, houve muita gente, criticava muito o programa, o que é isso, muita gente criticando o Bolsa Família. Hoje, a gente assiste a uma eleição, como nós vimos a eleição passada, todos os candidatos, a primeira coisa que dizia, vou manter o Bolsa Família, vou aumentar o Bolsa Família, independente se era da oposição ou da situação. Eu espero que o mundo também acorde para isso, como a sociedade brasileira acordou, para erradicar essa chaga que é a fome e que nós consigamos ter a sociedade respaldando esse projeto. Que acabar com a fome não é um governo que acaba com a fome, não é uma tarefa do governo. O Lula teve sucesso porque a sociedade brasileira respaldou. O setor privado brasileiro contribuiu para isso. As ONGs, as organizações sociais, as igrejas. E isso pode acontecer se pensarmos em mundo? Eu acredito que nós estamos no caminho de... Eu, depois das eleições, fui recebido pelo Papa. E o Papa se apressou em colocar toda a igreja católica à frente dessa luta contra a fome também. De modo que são adesões assim da sociedade, de forças sociais. Eu tive a maioria dos votos vindo de países pobres. Acho que era esperado isso, na medida que o Brasil representa uma esperança hoje para o mundo pobre de vencer a luta contra a fome. Mas no dia seguinte da minha eleição, eu tive todos os grandes países ricos, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Canadá, está hipotecando ajuda e comprometendo em apoiar esse nosso esforço. Professor, como é que acontece, por exemplo, a troca de experiências de países como o Brasil com a FAO? E como é que os nossos projetos, por exemplo, o Brasil Sem Miséria, eles podem ser adaptados a outros países? Como é que é essa ajuda? Nós já estamos fazendo isso. O Brasil hoje colabora com a FAO, tanto na América Latina quanto na África. Na América Latina, nós estamos levando, por exemplo, na América Central, para El Salvador, para Nicarágua, o programa da merenda escolar. É um programa muito simples, mas muito eficiente, porque a criança vai para a escola, se ela estiver com fome, ela não aprende. Então, é um recurso desperdiçado. Então, com aquele mesmo recurso e com recurso adicional para comprar da agricultura familiar, como nós estamos implantando, nós conseguimos fazer uma merenda de boa qualidade, com frutas, com verdura, com leite fresco, com ovos, né? Antes que, não é, isso não era possível. Nós estamos fazendo a mesma coisa na África também. Nós estamos colaborando na África, além do programa da merenda. Então, existem regiões prioritárias. A África é prioridade, a América Latina, América Central e Caribe são prioridades, né? E alguns países da Ásia, principalmente do Pacífico Sul, as ilhas do Pacífico Sul, são prioridade. O que é que o senhor destacaria dentro dessa política brasileira, do governo brasileiro? Qual política realmente é muito importante e que alavancou isso, todo esse combate à fome, o combate à miséria? Qual experiência o senhor realmente levaria para a FAL, para que realmente fosse incorporada pelo mundo? Nós já estamos fazendo isso na América Latina. Eu estou há seis anos, quase cinco anos e meio, na oficina regional da América Latina e Caribe. Eu dirijo a oficina já desde março de 2006. E nós estamos levando programas como o programa de transferência de renda, o Bolsa Família. Hoje são mais de 20 países da América Latina que tem programa já de transferência de renda. Nós estamos levando o programa de compras da agricultura familiar, vários países já adotaram, e estamos levando o programa de merenda escolar, como nós já dissemos. Esses três programas me parecem ser programas que podem ser exportados, vamos dizer assim, a outras regiões do mundo. Professor, uma última pergunta. O senhor acredita que é possível acabar com a fome do mundo? Eu acredito que sim. Hoje nós temos uma pré-condição que é a capacidade produtiva suficiente. Quer dizer, o mundo hoje tem capacidade de produzir alimentos para toda a sua população e para mais ainda. Hoje nós não temos o fantasma amalthusiano sobre as nossas cabeças a mais. O que nós precisamos hoje é mobilizar a sociedade, dar essa participação social. Porque o problema hoje da fome é falta de acesso aos alimentos, é falta de emprego de qualidade, é falta de alimentos baratos. Isso é o que está dificultando o combate à fome. E eu acredito que isso pode ser alcançado. Eu quero agradecer a sua entrevista. Obrigada. Um ótimo trabalho e muita sorte. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. E o nosso entrevistado foi o diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano da Silva. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.